O forró pra quebrar O forró pra bonequinha, o forró de xerozinha Vem cá minha bonequinha, me arrocha com carinho E eu te machiradinho, vou até o sol raiar Não fale embora que a coisa está boa Agora que eu comecei a esquentar Venha pra cá e me dê um beijinho Só vamos parar se está pra curar Não fale embora que a coisa está boa Agora que eu comecei a esquentar Venha pra cá e me dê um beijinho Só vamos parar se está pra curar O forró pra quebrar O forró pra quebrar Com toda moreninha, com toda xerozinha Vem cá minha bonequinha, me arrocha com carinho E eu te machiradinho, vamos até o sol raiar O forró pra quebrar Com toda moreninha, com toda xerozinha Vem cá minha bonequinha, me arrocha com carinho Vem cá minha bonequinha, vou até o sol raiar Não fale embora que a coisa está boa Agora que eu comecei a esquentar Venha pra cá e me dê um beijinho Só vamos parar se está pra curar Não fale embora que a coisa está boa Agora que eu comecei a esquentar Venha pra cá e me dê um beijinho Só vamos parar se está pra curar Venha pra cá e me dê um beijinho 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 Obrigado.